Para mim as duas verdades absolutas são o amor e Jesus isoladamente. Luz que me iluminam pra mim e que me ajudam a seguir, sol que brilha a noite e a qualquer hora me fazem sorrir, claridade fonte de amor e minha calma em cedos, essa é a luz. Só pode ser beijo, sabe, essa é a luz. Raio duradouro que orienta ao navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, pares dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. E essa luz, é claro que é Jesus. Se bem faz o caminho da vida, é porque o caminho é verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa e apaga o meu coração. Eu te sigo, meu amigo. Eu te sigo, Jesus, meu amigo. Faço novas, todas as coisas Tudo novo, tudo mudado Esse é o empurro, olha o ritmo, entra direitinho, hein? Agora! Faço novas, todas as coisas Faço novas, todas as coisas É vida que brota da vida É tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte É tudo que vem do Senhor É tudo que cresce no amor, é vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Por isso eu digo E faço novas todas as coisas Isso E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Deixei o seu corpo vazio A morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rogou. A gente se torna uma vez, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rogou. Por isso eu tiro, e faço novas coisas, e faço novas coisas, e faço novas coisas, e faço novas coisas. E hoje lhe dão vida nova, renova em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, o que era velho passou. E hoje lhe dão vida nova, renova em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, o que era velho passou, puro e sentido. E hoje lhe dão vida nova, renova em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, o que era velho passou. Eu que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, Eu que faço novas todas as coisas, tudo novo. Tudo mudado. Vida Nova! Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Cuida do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Amém.